Falar no nosso programa, eu não sou pessimista como o vereador Paulo, mas quando me lembrar da programação, aí a gente começa a lembrar das coisas. Em fevereiro para março de 2013, o vereador Salaté, o vice-vite do governo, como falou do Jorapá, esteve aqui na tribuna, dizendo-lhe que o anel viário, o dinheiro do anel viário, já estava todo na prefeitura. Foi-se embora em 2013, foi em 2014, 2015, 2016, está indo-se embora, nem anel viário, não estava ali, não cadê o dinheiro? As calçadas que foram feitas, já acabaram, não sei quantas vezes já foram feitas. E o anel viário, nada. Estava na programação, disse o vereador Salatéu aqui em 2013, que essa semana nós tivemos lá e constatamos a questão do matador público de Surubim, que está com uma dificuldade grande de abater os animais, que o deputado do prefeito, o Ricardo Costa, já tinha arrumado uma velha de 200 mil reais para reformar o matador. Estava na programação, vossa excelência, está gravado, vossa excelência, eu vou dar um sucedê de presente, para vossa excelência recobrar a memória, que o Ricardo Costa tinha arrumado 200 mil para reformar o matador e até hoje não se foi reformado nada. Então, doutor Guarra, essa questão que está na programação, que vai fazer, que não sei o quê, já faz três anos que o prefeito do município de Surubim bota nos seus catálogos de propaganda o anel viário do município de Surubim. Praça do Estefânio. Praça do Estefânio. E não tem nada de programação. Então, eu rogo e quero crer, variado Lúcio, que agora, como diz o Lidio e o Slidio, que a gente está até desconfiado com o segundo teste. É o Lidio e o Slidio que estão falando. Então, a gente tem que acreditar. Isso aí é assim, só pra... Na Lidio, você vai ser assim, na Melviário, parou a comida, né? Na Melviário, é um comprimento de rua surubinense. Não dá um quilômetro, não. A Melviário é o de Caruaru, que você não tem na cidade. Você roda ele todo fora da cidade. Agora, chamar aqui a Melviário, olha, o porto de Surubim não é beija, não. Eu tenho ido lá, eu tenho caminhado, conheço a minha cidade, ando, eu faço minhas caminhadas e passei lá, não dá um quilômetro da rua do Tijolo Cru, companheiro Vavá, não velha do Vavá Sabe, que mora na Rua Sul, na Feriapia. Tem oito casas na Rua Sul, é Major Pisciliano. O velhão é Major Pisciliano e oito casas na Rua Sul. De lá, até não dá um quilômetro. As caras que foi de seus filhos, meninas, já é o viário, óbvio. Olha, gente, vamos acordar. É o viário. Então, só pra encerrar, meu companheiro. Então, que realmente esteja na programação e que realmente essa programação seja feita e não seja com mais âmbito do Pacto 1, Pacto 2, do governo do PT, que até hoje está aí sem terminar. Obrigado. Muito obrigado, excelência. Que não é a lei, é aquilo que é um complemento de rua. A verdade tem que ser um complemento de rua. Dá uma jogada se ligando até a Pia Loura. Inquirimento em votação. O velho busca a ordem da cidade aprovada. Inquirimento 0.203 de 2019.